Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Antes de tudo, muito obrigado rapaziada pelos 500 mil inscritos Que meta do caramba, irmão Na moral, bora dobrar a meta agora 1 milhão é o nosso sonho e vamos pra cima Seguinte, vou até tomar um chazinho aqui Mentira, é café Desculpe! Por quê? Pra acalmar, né? Eu deveria estar tomando realmente um chá porque café vai talvez me chutar um pouco mais Cês tão ligado que eu sou um tipo de pessoa que nunca vou atrasar o corre de ninguém Mano, eu posso não gostar do trampo do cara Eu posso até não concordar Mas, pô nem aí, véi Deixa ele trampar Minha opinião não deve influenciar em nada, tá ligado? Bem como muitas pessoas não gostam do meu canal E elas não podem fazer absolutamente nada Porque eu vou continuar postando aqui e tudo mais Boa! O problema é quando o corre do cara atrasa o corre ou o sonho de outras pessoas É disso que eu não gosto e é por isso que hoje eu estarei explanando esse youtuber pra vocês Tomem cuidado não só com esse youtuber Mas algum outro que possivelmente faça algo do mesmo tipo Antes de tudo, eu quero dizer que caso esse cara seja patrocinado por esse site Ou caso esse site seja dele e com ele ele consiga lucro pra se sustentar Eu quero, mano, que se f***, tá ligado? Porque eu não concordo com você tá roubando outras pessoas pra conseguir lucrar em cima desse furto É, mano, zoado pra caramba, tá ligado? Então eu vou explanar F*** Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês, rapaziada É da JohnPeterTV Link na descrição Não perde essa oportunidade Esse golnet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG27 Para tudo, rapaziada Parou, parou, parou Atualizando aqui vocês O cupom que vocês devem utilizar É o cupom DOG27 Cupom que dá 25% de bônus E aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A César com o net Link na descrição Boa sorte Usou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram Fechou? Vai que recebe meu skin Com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Começando aqui mais um vídeo Onde, junto com vocês, eu irei assistir e analisar um youtuber Eu fiz um vídeo recente sobre aquele youtuber Que tem um canal focado em hack de CSGO E aí ele cria diversas séries usando hack Já mostrei também aquele garoto Que fez um vídeo criando uma teoria Que eu era scammer Mas esses dois vídeos eu fiz Pra zoar, tá ligado? Foram vídeos irônicos Tava ali pra desmascarar ou zoar ninguém Não, muito diferente do que eu vou fazer hoje Hoje é que eu quero literalmente Acabar com o esquema desse cara, mano Acabar porque Assim, penso que Embora não seja meu dever puni-lo, né? Isso daí é coisa da justiça E da Steam, talvez Não sei, do YouTube Acho que do YouTube, sim Enfim Não é minha obrigação, não é meu dever Eu nem posso fazer isso Mas como um dos maiores influenciadores de skins do Brasil Ou talvez até o maior Eu me sinto no dever de explanar isso aqui pra vocês Porque, mano, o bagulho é zoado pra caralho Que pau nuco Agradecer ao inscrito Rony E Ele que me enviou o canal do mano Que é o Xavier da Natureza Vamos aqui abrir o canal do cara Ele possui 1.500 inscritos Com apenas 5 vídeos no canal Detalhe, o primeiro vídeo Foi postado há 2 meses Mais precisamente no dia 6 de fevereiro Faz pouco tempo Todos os vídeos dele, como vocês podem ver É algo relacionado a como ganhar uma skin de graça Uma faca de graça no CS São 4 vídeos sobre skins de CS E um ali sobre IRP Acho que IRP é do League of Legends Do LOL Enfim, não manjo de LOL Vou falar aqui sobre esses vídeos de CS Quando eu abri o canal desse cara Eu falei, ah, ele deve fazer vídeo falando Sei lá, sobre uma live stream Que farma pontos Pra você retirar skins da lojinha Ou algum site que oferece um cupom promocional Pra você apostar E talvez ganhar uma skin Até aí, ok, tá ligado? Nada demais Só que eu deixei de assistir um vídeo E descobri que não Ele tem um sistema de roubo de contas Muito complexo E ele se atenta a enganar as pessoas Nos detalhes E eu vou mostrar pra vocês Pra alguns pode parecer algo ridículo Mas não é Uma criança de 10 anos assistindo isso daqui Uma criança que tá desesperada por uma faca Aqui só então, uma faca Ela cai, ela cai Ela acaba perdendo tudo que ela tem Tudo Vamos lá Vou assistir esse primeiro vídeo De dois meses atrás Como pegar uma faca de graça no CSGO 2020 Vamos lá Beleza, tudo na paz Pra quem não me conhece Eu sou o Xavier E sejam bem-vindos a mais um vídeo Ele faz uma intro bonitinha Ele fala bem, tá ligado? Ele se apresenta ali mostrando Uma faca muito top Uma luva muito top Até uma Fire Serpent ele saca Convincente de começo Fala muito bem Poderia estar realmente fazendo um tropo justo Mas seguiu pelo caminho errado Vamos lá Bom galera No começo do vídeo Já tô mostrando aqui pra vocês A nova faca Que eu consegui estar pegando Aqui no CSGO De forma totalmente gratuita O cara literalmente Conseguiu Uma M9 Crimson Web De forma totalmente gratuita Olha Pelo que eu tô vendo aqui Essa faca aparenta ser Minimalware Minimalware Ou full de testes Com float muito bom Só pra vocês terem ideia Hoje Uma M9 Crimson Web Minimalware Custa 800 dólares 800 dólares Se convertendo para reais Tá quase 5 mil reais Ou seja Ele tá falando que conseguiu 5 mil reais De forma 100% gratuita Que top mano O cara resolveu aqui O problema de um monte De brasileiro Que tá passando fome Que eu consegui estar pegando Aqui no CSGO De forma totalmente gratuita Bom eu também gostaria De agradecer do fundo Do meu coração A todo mundo que me deu apoio Todo mundo que pediu Pra mim voltar E sim 2020 Calma aí Mas esse é o primeiro vídeo Do seu canal Então você tinha outros vídeos Por que escolheu? Vou deixar no ar De volta Eu vou trazer muito conteúdo Bacana pra vocês Assim como eu Que gosta muito de skins No CSGO E adoro conseguir elas de graça Que não tem dinheiro Pra comprar também No caso Bom galera Então sem enrolação Vou estar mostrando aqui Pra vocês o site Vou estar explicando Como que vocês Podem fazer também Pra tá conseguindo Uma skin De forma totalmente gratuita E bom galera O site no qual Eu peguei a skin É o Donkens Eu acho que muita gente Já deve conhecer Porque ele é um site antigo Ele é um site que ficou Esse é o site Da mina de ouro Donks Bem Já acho estranho Ele disse que é um site antigo Vocês vão ver aqui Por um tempo Mas tá voltando com tudo Agora em 2020 Vou estar explicando É um site antigo Que ficou fora do ar Por um tempo Também não sei o porquê Vou deixar no ar E que voltou agora em 2020 Com tudo Engraçado É um site antigo Que dá skins de graça Ou seja Deve ter uma grana do caramba Não consegue Nenhum domínio próprio Tá ali ó Skindonks.webly.com Os caras não tem Domínio próprio Esse Webly É alguma plataforma Que permite você Fazer um site ali Com o template deles Talvez até de graça Não sei Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Como que funciona Lembrando que o link Vai estar na descrição Do vídeo Primeiro link Ficou lá Você vai cair diretamente Aqui E bom A gente desceu aqui Um pouquinho Do site De Donks Eles estão me explicando Aqui que eles são O site mais antigo Do segmento Isso funcionou Da hora Legal Desde 2015 Dando skins Estão falando ali Que eles já deram Mais de 39 mil skins O quanto deve ter custado Meu Deus É bastante tempo no mercado Desde o lançamento Do CSGO Eles já estão aí na ativa E no caso Eles já entregaram Mais de Mas ele foi fundado Em 2015 O CSGO Foi lançado em 2012 Tá ligado A gente Ega a pessoa Mentira nesses detalhes 39 mil skins Isso é muita coisa Coisa pra caramba E aqui embaixo Eles tem um totalizador Totalizador de skins Totalizador de skins Já entregaram Mais de 39 Então segundo vídeo aqui O site já entregou 39 172 mil skins Esse vídeo já tem Mais de dois meses Vamos dar uma olhada Quantas eles entregaram Nesse meio tempo O contador sumiu É, tá bom Não sei porquê Mas sumiu Acontece Atualizou o site Vamos continuar vendo Mil skins E no caso Uma delas pode ser sua Daqui a pouco Se você fizer o procedimento Corretamente E descendo aqui Eles estão mostrando As armas Que eles estão trabalhando Nesse ano de 2020 Pelo menos até agora Eles estão enviando Facas Snipers E skins aleatórias Aí eles usam Pra representar Ali uma skin de sniper Uma WP Que nem existe No CS Irmão Essa WP aqui Meio otaku Não sei se é otaku Me parece de algum anime Enfim Não existe no CS E provavelmente Nunca existirá Mais um ponto Que pegamos os caras aqui Na mentira né Ou então Sei lá No antiprofissionalismo Eles estão trabalhando Com facas Com snipers E com armas aleatórias Legal Bom pra quem já conhece O Donkens Há mais tempo Sabe que lá pra 2016 Eu não quero saber irmão Snipers E armas aleatórias Eu também lembro Que em meados É de 2018 Logo quando lançaram As luvas né Eles também entregaram Por um ou dois meses Mas em 2018 Logo quando lançaram As snipers E armas aleatórias Eu também lembro Que em meados É de 2018 Logo quando lançaram As luvas né Eles também entregaram Por um ou dois meses Mas eles tinham Um pouco o estoque As luvas foram lançadas Em meados De 2017 E elas chegaram Com um preço absurdo Tá ligado E não era nem algo Tão acessível Como que um site Pega pra sair distribuindo Ah irmão Pelo amor de Deus Quer mentir pra mentiroso Mentira não sou mentiroso não Podem confiar na calda do cachorro Essa é segura Com galera descendo aqui Eles estão explicando Que a equipe deles É uma equipe muito responsável Que trabalha Os caras tem uma equipe Responsável pra entregar E não tem um cara Responsável pra criar um site Nem colocar um domínio O domínio é tão barato De forma mais rápida Possível as skins Mas que pode demorar Um pouquinho O período pode ser De um a três dias Quando eu vi que o site Domkins tinha voltado Eu solicitei a minha arma Eu fiquei um pouco Com o pé atrás Porque eu pensei Pô será que voltou mesmo O Domkins E no caso Voltou mesmo E demorou no caso O período é de três dias Pra estar chegando A minha faca A faca que eu mostrei Pra vocês Lá no início do vídeo Quando ele viu Que o site voltou Ele ficou o pé atrás Mas fez lá o cadastro E conseguiu receber aquela faca Ele mostrou no começo do vídeo No caso A M9 Crimson Web O cara conseguiu Cinco mil reais De graça Tô falando Sua mãe tá devendo uma conta A você Não sei Entra aqui nesse site Pega uma skin Tá ligado Vai dar bom Você vai resolver O problema financeiro Da sua família Bom galera Aqui eles tem Uma atenção Uma recomendação No caso Que vocês só... Essa recomendação aqui É pra você fazer Só um pedido por vez Beleza Vamos pular Vamos pra parte mais engraçada E eu quero fazer um desafio Aqui com vocês De tente não rir É difícil Mas quero ver Vocês não rirem Com essa parte do cadastro É uma piada Mano Infelizmente tem gente que cai Descendo aqui embaixo É a parte mais importante Eu acredito Que é a parte do formulário A parte onde todo mundo Tem mais dúvida Então eu vou explicar pra vocês Com os mínimos detalhes Pra não ter problema Beleza? Então vamos lá Aqui onde tem esse pontinho Ah O pontinho vermelho São os locais que são Obrigatoriamente Ali onde tá o pontinho vermelho São os lugares que Obrigatoriamente Você precisa preencher Ou seja Todos Você tem que tá preenchendo A primeira coisa que você vai estar preenchendo É essa barrinha aqui Selecione a opção desejada Então você vai colocar aí o que você deseja estar recebendo Eu vou estar marcando sniper Porque eu já peguei uma faca Mês passado É simples Só seleciona aqui Você quer ganhar uma faca Uma sniper Ou um item aleatório Simples Fácil Rápido Pra você saber que tá selecionado É só tá com essa caixinha aqui azul Tá com a caixinha azul Tá selecionado Então vamos lá Vamos colocar aqui O Steam Username Ah, colocar o Steam Username Normal Colocar em um site Você coloca ali, né Pela Steam O seu Steam Username Normal Só com o seu Steam Username Ninguém faz nada Ok O Steam Username É muito fácil Você vai abrir aqui o seu Steam Com o Steam aberto Você vai ver Ele vai ensinar a pegar o Steam Username Vamos pular essa parte Aqui vai ter Steam Password No caso vai colocar a senha, né Da sua Steam Coloca a senha da sua Steam Coloca o seu login E a sua senha Que genial, mano Ladrão Meu Deus E aí Eu não vou nem ficar mostrando Já vou mostrar aqui pra vocês Tá na cara Ali embaixo ele pede Pra colocar o seu e-mail da Steam E a sua senha do e-mail da Steam Stonks E se você acha que acabou por aqui Nada disso Quem dera Depois que você colocar O seu login da Steam Sua senha da Steam E também o seu e-mail E sua senha do e-mail Você não envia Você ainda tem que preencher A segunda parte do formulário Que tá ali na direita Que nada mais é Do que Mais uma vez O seu username da Steam Sua cidade Seu número de telefone E o e-mail secundário Que segundo ele Para contato Se você não tiver Pode colocar o de seu pai Da sua mãe Tanto faz Coloca um e-mail secundário Também Para eles poderem Estar entrando em contato Com qualquer coisa Então é muito simples Rapaziada Você vai entrar no site Você vai colocar Sua Steam Seu e-mail da Steam As senhas Mais uma vez O seu login da Steam Sua cidade Seu número de telefone Você vai colocar tudo E aí Se não der certo Se você não receber Sua skin Ele tem uma dica Brilhante Fenomenal E realmente vai funcionar Eu estava esquecendo de falar Mas aqui no final do vídeo Eu vou deixar bem claro A questão do Steam Guard Tá ok Eles não deixaram nada Prescrito no site Mas algumas vezes Alguns amigos meus Já tentaram pedir Com o Steam Guard ativo E não conseguiram Então O que eu recomendo para vocês Quando vocês preencherem Aqui o formulário Vocês desativam O Steam Guard de vocês E assim que está chegando A sua skin Você pode estar Ativando novamente Mano Não dá para acreditar Olha que dica genial Se não funcionar Desativa o seu Steam Guard Depois que você receber a skin Ativa novamente Ou seja Pega aquele Seu método de segurança Mais seguro da Steam Para que ninguém possa Hackear Sua Steam Ou então as suas skins E desabilita ele Depois de ter enviado Login e senha Palmas para o Xavier Da natureza Irmão Vou te falar um bagulho Na moral Acredito que esse site Seja seu Aí você já é um cuzão Do caralho Se não for Se você está sendo Patrocinado por eles Para mano Para É muito feio Ganhar em cima Do furto dos outros Ah velho É complicado mano Tem alguns bagulhos aqui Que a gente pode Analisar E que já deixa Um pouco suspeito Por exemplo Ele desabilita A avaliação de gostei E não gostei De todos os vídeos Então dá para ver Quantos likes E quantos dislikes Ele tem Por que? Porque isso ele não controla Se ele habilitar Não tem como ele modificar Os likes E os dislikes Então nem vem perder tempo Aqui para dar like não Senão vai dar visibilidade Para o cara E aí você vem ver os comentários E aqui mano Podemos ver que tem muitas pessoas Agradecendo ele Falando que conseguiu skins E tudo mais Isso é tudo bote Tá ligado? Isso é tudo fake Ou é bote Ou são comentários De amigos dele Ou são comentários De outras contas Fakes que ele tem Tudo para passar a veracidade Então a pessoa entrando no vídeo Se ela ficar desconfiada Ela vai ler os comentários E só vai ter comentário positivo Por que? Porque comentário ele consegue controlar O canal é dele Então ele consegue excluir Os comentários que ele quiser E ele até consegue bloquear Algumas palavras Para que as pessoas Não possam comentar Tá ligado? Então mano Aí está de direção né? E os comentários Que não são agradecendo São de pessoas Que caíram no golpe Por exemplo O Mano Matheus comentou Boas mano Fala de Portugal Então português Eu fiz tudo direitinho E espero mesmo ganhar uma faca Se eu ganhar uma faca Te mando 50 reais Obviamente Ele não ganhou porra nenhuma Tá ligado? Ele foi escamado Perdeu a conta Tenho certeza Acabei de pedir Volto daqui 3 dias Para ver se funciona Mas estou confiante Não vai receber também Toda essa galera Que comentou o que fez Teve a conta escamada Se for comentário real Se não for comentário real É bote dele Para passar veracidade E mano Tem outros vídeos aqui Se eu for somar Todas as visualizações Está em torno de 58 mil visualizações Se 1% Dessas 58 mil pessoas Que viram esses vídeos Caíram no golpe A gente já está falando aí Cerca de 580 pessoas Não sei para vocês Mas 580 pessoas Para mim é muito O mais engraçado mano É um comentário De um dos vídeos dele Onde o cara diz Mano eu ganhei uma Guts as imóveis Dos meus sonhos Valeu aí Não existe Guts as imóveis Provavelmente foi Um comentário aleatório De alguém ironizando Ou foi um comentário Realmente Ele pediu para alguém Fazer um bot Não sei E o bot é tão burro Que não sabe Que não existe Guts as imóveis Não existe nenhuma Faca as imóveis Está de estiração Com a minha cara Né rapaziada Enfim O que vocês tem Em mente é que Nunca vocês vão conseguir Instantaneamente Skins de graça Tem a live do John Peter Que você entra lá Você farma seus pontos Mas também não é chegar E o John Peter Será gostoso de você Vai te dar skin de graça Não Você tem que assistir a live dele Você tem que formar os seus pontos Obviamente que tem um tempo Você tem que assistir a live dele Para conseguir pontos suficientes Para pegar a skin que você quer Normal Como todos os outros farms Mas de graça sim Mano Sem você gastar dinheiro Ou tempo Não vai ter cara Talvez Um sorteio Tá ligado Um sorteio Aqui eu faço muitos sorteios Outros youtubers fazem O problema é que Esse tipo de golpe Que o Xavier faz Eu tenho certeza que se procurar no YouTube Outras pessoas também fazem E muitas pessoas caem É triste Mas é isso aí mano Recado dado E é isso aí rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias tem vídeo novo 14 e 19 horas Se você gosta de um conteúdo top Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você irmão Inscreva-se Ative o sininho Para seguir todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí rapaziada Obrigado para quem encheu até o final Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou E aí E aí E aí E aí E aí Even though your heart cold skis slow I really hope the song bringing me close I really hope the song brings me close